É o Duero, olha lá Tá vendo? Faz dele, deixa ele brincar, tá vendo? Pode deixar não Ih, tô bobinho no rondeiro, já vi daqui Vai, vai, vai Vai, pode ir É, Roneteu, nem puçaram essa moto anda pra mim É, toma E não, quer fazer, rapaz, toma Deixa eu te dar rapaz? Ih, você bebeu, lixo F*** você bebeu F*** o modelo, otário Passei, foi de torque Foi de torque, lixo Tá na cola, você bebeu, tá na cola, tá no vaco Tá no vaco Tirei a mão, vai passar, ó Tá no vaco aqui, ó Acelerou, você acelerou tudo? Ó aí, acelerou tudo? Você acelerou? Acelerou? Você acelerou? Acelerou aí, falando aí, ó Tá vendo aí, galera? P*** Vão, vão, na reta Porque senão os caras falam que é de braço Ó como é que busca Vão, passando E aí, a CB1000 tava lá na frente Eu vim buscando Na hora que eu ia passar Ele tirou a mão Cês viram Não tem boi, meu irmão Isso aqui é phaser, porra Isso aqui é amarra, caralho E o cara, ó É o Alexandre, meu amigo, ó Vem pra lá aí, ó Alexandre é gente boa Acelerou, falou que acelerou Aí o cara discutindo aí agora Fala, galera E aí Olha só o rolé Só a Hornet pra nós bater hoje Uma XJ, quatro Hornet e a phaser Carburada Vai, vai Carburada, pô, de escape Carburada, pô, de escape Tchau Tchau, porra Lixo O Hornet é lixo Porra Carburada, pô, de escape ainda Quer falar que é uma burada Não é mais, porra Nunca Tirar a mão Que ele tá no barco aqui, ó Nós estamos no pelo Pra fazer a corra no pelo Não dá não O Hornet nunca Chega perto da phaser Olha os caras Olha os doidos Olha os doidos Bora, Rick Bora, Rick Bora, Rick Tira a mão Tira a mão Tira a mão Honrada, honrada, honrada Acelera, Léo Vai, Léo Que é isso Parecendo 250 Pé da phaser, porra Tá parecendo um CB 250 Não dá nem pro cheiro Não dá pra acelerar assim A moto estima Que porra Olha o outro lá Tando top speed Olha o outro lá Tando top speed lá Vamos buscar Tem que avisar o radar O radar Tem que avisar o cara A Hornet no top speed Eu passo Parece ser B250 Tem nem graça Pode ir Vai embora Vai, vai Que eu vou buscar Pode ir Vai, vai Pode ir Tem graça Vê se tem graça Vê se tem graça Tem graça Não tem graça, porra Vê se tem graça Passa, passa, passa 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 Vai, passa, passa de novo Vou buscar, vou buscar Vou buscar Vai, a moto já deu 240, 235 E a roda vai tomar vinda Tchau Tem graça, galera Acelerar com as Hornet Nenhuma dá pro cheiro Nenhuma E olha quando a moto nem tá reguladinha Imagina quando tiver Só o tanto de Hornet vindo aí atrás Fodeu Não aguenta, não tem jeito Bruno fazendo uma curva arregaçando Isso aí, galera Valeu, até o próximo vídeo